Tudo atingirá o seu auge no nosso último jogo, a limonada! Surfada! Alguém confirmou se aquilo é mesmo limonada? É a Daisy Mayhem. Será a tua maior adversária. Leva isto e esfrega bem na prancha da Daisy Mayhem. Sabão escorregão, mas não saiu de circulação? Sim, o sabão escorregão do Dr. Pimpão saiu de circulação por risco de trambolhão, mas não quero cá reclamação. Atenção! Mas, Sr. Presidente, não consigo! Eu sei. Isto também não me agrada. Tal como não me agradou quando uma galinha atirou o meu ovozinho de um penhajo. Não há outra forma. Ah! Está bem. Vá, despacha-te. O sabão não se esfrega sozinho. Ah, Tuteira! Culpada! Muito trabalho, Yaki! Estás aí, lindamente! Obrigada! Mais para a cadeia, Yaki! Vá lá, Yaki! Este é um clima que nunca lavarás da mente! Só há duas coisas que cheiram assim. Churrascos e crises existenciais. Arde! Arde! Ela já vai ficar bem. A minha coxíência está a arder! Oh, vai ficar bem agora, acho eu. Se alguém estiver a ouvir isto, eu imploro. Ajude-me! Já estou a ir, Yaki! O sabão não se vai esfregar sozinho por... Jellystone! É de loucos! Um dia ele saiu de casa e nunca mais voltou. Espera aí! Onde é que vai o Hack com tanta pressa? Estou a ir, Yaki! Ora, e ele está a ir diretamente para as barras do chocolate? Olhem como ele voa e espeta o pau na aterragem! E passa ao alvo vivo! Mesmo aí cheio! Vou precisar de um médico! Aquele cão está numa missão! Espera! Espera! Eu trato disto, Yaki! Parece que o Hack entrou como concorrente surpresa! Um acréscimo de última hora até! Ele está a conseguir! Eu vou mesmo ganhar isto! Sai da minha prancha! E três e meia, meu filho! Ele sacrificou mesmo tudo! Não é de manada!